430 mil euros foi o valor dado por um esqueleto de mamute este sábado num leilão na cidade francesa de Lyon. O gigantesco esqueleto com 3 metros e 40 de altura e com uma envergadura de 5 metros e 30, o maior alguma vez leiloado, tem 12 mil anos e foi comprado por uma empresa de materiais de construção que tem o mamute como logotipo. O mamute leiloado tinha sido descoberto há 10 anos na Sibéria por um caçador profissional que pediu à leiloeira Agudes para organizar a venda.